Salve o Mais Carnaval! Vamos lá, Serginho! Eu gosto assim, muito mais, muito mais, Mais Carnaval! Salgueiro, razão do meu cantar Salgueiro, pra sempre vou te amar Salgueiro, a voz do coração Sou mais um filho desse chão Salve, Academia do Samba! Eu gosto assim! Prepara, Neza, bota pelo coração Numa só voz, vai meu Samba e louvação É o meu Salgueiro, com gosto de quero mais Oh, Minas Gerais, prepara a mesa Bota pelo coração Numa só voz, vai meu Samba e louvação É o meu Salgueiro, com gosto de quero mais Oh, Minas Gerais, amor Tem amor nesse tempero salgueiro Esse trem é bom demais Vem dos tempos Dos meus ancestrais Foi o índio Foi o índio que ensinou Com sua sabedoria O jeito de aproveitar tudo que a terra dá No dia a dia É de dar água na boca Se lambuzar Visitar o paraíso E sobre o danado O danado O danado Deschanso Oh, Sinão Adiçou meu paladar Oh, Sinão Já bebi uma purinha Ensambamba na academia E não quero mais parar O danado Deschanso Oh, Sinão Adiçou meu paladar Oh, Sinão Já bebi uma purinha A pura do barril Moura no barril Ensambamba na academia E não quero mais parar O ouro, o ouro, desperta a ambição, da fome nasce a criatividade O branco, o negro e seus costumes, trazendo muito mais variedade O elo em comunhão, e a culinária virou arte e traição É no tacho da panela, verde com a mulher de pau, sabendo de sabor e lá do fundo do quintal Eu peço, peço a Nossa Senhora, pra não deixar faltar É divina, que delícia, pronta pra saborear Prepara a mesa, bota a pé no coração, num baço ao bote Vai meu samba em louvação, é o meu salgueiro Com o gosto de quero mais, eu quero mais, hein? Oh, Minas Gerais, prepara a mesa, bota a pé no coração, num baço ao bote Vai meu samba em louvação, é o meu salgueiro Com o gosto de quero mais, eu quero mais Oh, Minas Gerais, amor Valeu, mas carnaval! Eu gosto assim Tá uma dessa, hein? Ah!